Nós estamos aí acompanhando a movimentação da cidade. Antônio Márcio Barros, gerente de operações do metrô aqui conosco. Antônio Márcio, muito obrigado por atender a Nova Brasil. Opa, bom dia, bom dia aos ouvintes da Nova Brasil. Dá um balanço pra gente do que tá funcionando, por favor. Isso, às seis e quarenta e cinco da manhã nós iniciamos uma operação parcial das nossas linhas, né? Hoje nós estamos operando na linha um azul do trecho entre a estação Ana Rosa até a estação Luz, na linha dois verde, no trecho entre a estação Alto de Ipiranga até a estação Clínicas e na linha três vermelha no trecho entre a estação Brescia e a estação Santa Cecília. As outras duas linhas funcionam integralmente, a linha amarela e lilás? Isso, a linha amarela e lilás pertence à concessionária, né? Da via mobilidade e a linha amarela funcionam, sim, normalmente. Agora, com esse funcionamento parcial, as pessoas estão usando, qual é o percentual que você acredita que foram atendidos hoje? Olha, nós não temos esse número ainda, mas estrategicamente nós operamos nesse trecho até pra poder tá, porque existem áreas de transferências com essas outras linhas que você comentou, né? São regiões também que você tem um comércio e muita concentração de emprego e também uma região que tem bastante hospitais. Então, por esse motivo, a gente prioriza a operação nesse trecho pra que a gente possa estar proporcionando pros nossos passageiros chegarem até esses locais. Agora, Marcio, por favor, pode continuar. Marcio, por que que essa operação que tá acontecendo hoje não chega até as extremidades? Por exemplo, para na Santa Cecília e não vai até o terminal lá da Barra Funda? Isso, pela questão da falta de funcionários pra poder tocar essa operação. O que acontece? Ontem o tribunal recomendou que se tivesse oitenta por cento do quadro e oitenta por cento da nossa frota de trem disponível nos horários de pico e isso não foi cumprido. Então, nós estamos trabalhando com o nosso plano de contingência, com o menor número de funcionários, por isso que só nos propicia atender esse trecho que nós estamos operando agora. Dr. Marcio, ontem mais ou menos nessa hora, presidente do sindicato participou aqui no jornal e anunciou o final da greve, aqui ao ar, ao vivo. E aí, de repente, voltou. O que que aconteceu? Na verdade, existia uma determinação da juíza pra que o metrô operasse de forma com as catracas liberadas. E isso foi concordado pelo metrô, né, pra que ocorresse essa operação, mas um pouco mais pra frente, veio a revogação dessa liminar, aonde foi dada uma nova liminar, dizendo que era pra operar, mas de forma tarifada e não de forma liberada como tinha sido a primeira. Tá? E por esse motivo, o sindicato solicitou que os empregados retornassem para a greve. O pomo das escórias, então, foi abrir ou não a catraca? Isso, na verdade, foi isso, que o sindicato concordava em voltar a operar desde que as catracas fossem liberadas, conforme a recomendação da primeira liminar. Como essa liminar foi revogada, nós tivemos que obedecer a justiça e voltar de novo com a operação tarifada. Que é o que está acontecendo hoje também. Que é o que está acontecendo hoje e o que aconteceu ontem também, no período das 17 às 20 horas. Agora, faltam pessoas pra venderem bilhetes se a pessoa não tiver aquele bilhete mensal? Não, isso não falta, é isso, as bilheterias nessas estações estão abertas, se tiver necessidade de abrir mais estações, as bilheterias estarão funcionando de forma normal. Marcelo, mais alguma informação pro pessoal que está nesse momento deslocando pra poder pegar uma linha de metrô? Não, o que eu posso dizer é isso, nós estamos operando, né, de forma parcial, à medida que for retornando os funcionários, nós temos condições de ampliar nessa operação, tá? E é isso que a gente espera aí, está acontecendo uma assembleia nesse momento no sindicato, a gente espera que que seja aprovada essa proposta e que os funcionários possam retornar e nós retomarmos a operação o mais rápido possível. Ok, obrigado por atender aqui a Nova Brasil. Eu que agradeço a oportunidade de estar esclarecendo aos ouvintes da Nova Brasil. Antônio Márcio Barros, gerente de operações do Beto.